Sim, eu resolvi me ausentar, para ocultar a minha dor Pude mentir, talvez por pudor Desde então, tanta coisa aconteceu, eu parei pra melhor pensar Voltei pra te dizer o quanto eu senti não te beijar E a vida segue, sempre nesse vai e vem, que não passa das ondas do amor Gira a roda, como um pirô Eis que um dia, aquela bela casa cai, e não há mais como negar Voltei pra te dizer que aqui no meu Brasil, outra flor não há Tchau 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 Tchau